A CIDADE NO BRASIL Tome nota, Geralt. A Condessa Mignoli é uma ilustre colecionadora de vediminaica. Vedimi? O quê? Todo tipo de objeto relacionado à profissão de bruxo. Espadas, equipamentos, medalhões. Posso saber como a Condessa se interessou por nós? Meros matadores de monstros? Tive algumas relações agradáveis. Na época de minha agora distante juventude. Não diga tal coisa, Condessa. Você parece encantadora para mim. Muito gentil, Mestre Vivaldi. Mas além de minhas vediminaicas, também tenho vários espelhos. E qual seria a sua peça mais preciosa? Uma peça de armadura antiga, Escola do Lobo, de 1234. Clássica. Ela está à venda? Temo que não. É uma relíquia de grande valor sentimental. Mas talvez a Condessa tenha mais objetos antigos dos quais queira se livrar. Ou adquirir. Poderíamos negociar. Cobraria 5%. Uma mera... taxa de transação. Vime, nunca vi ninguém tão eficaz em botar as mãos em dinheiro alheio. Mas que diabos. Veja se não conseguimos um acordo. A Condessa está de olho em alguma coisa especial hoje? Não. Mas Horst Borsod insistiu que ele providenciaria algo que seria interessante. Por acaso ele mencionou o que seria? Não. Ah, sabe como ele é? Um enigma em duas pernas. Mudando de assunto. Mestre Geralt, estaria disposto a ajudar uma senhora necessitada? Depende da natureza de sua necessidade. Ah, é uma frivolidade. Momentos atrás, saí para a sacada e deixei cair um brinco lá. Não o achei. Deve ter caído entre as tábuas. Talvez você, com seus olhos de gato... Sem problema. Irei imediatamente. Ficarei muito grata. Vejo você em um minuto, Vime. Não há nenhum brinco aqui, não é mesmo? Nenhum. Talvez a Condessa possa explicar o que significa isso. Brincadeiras à parte? Desculpe-me, eu... Pelos deuses, isso é tão vergonhoso. Você? Você conhece Vezemir? Ele era mais baixo do que você. Usava um bigode? Se eu o conheço, o homem me ensinou tudo o que sei. O quê? Como ele está, se me permite perguntar? Não me importo mesmo. Mas antes que responda, gostaria de saber como se conheceram. Ah, não contei a ninguém. Nunca. Mas suponho que eu deva uma explicação. Era inverno de 1234. Uma fera rondava as ruas de Oxford. Acredito que era um flêner. Um contrato foi emitido, um aviso afixado e um bruxo apareceu. Vezemir, da Escola do Lobo. Ele veio até nossa propriedade rastreando a fera. Nossos olhos se encontraram, algo se acendeu. Escrevi uma mensagem a ele e pedi que minha governanta entregasse. Ele visitou na calada da noite, noite após noite. Em uma das ocasiões, meu pai ouviu algo. Vezemir teve que fugir tão rápido que acabou esquecendo o seu jaquetão. Ah, a primeira peça. O início de nossa coleção. Sim. Mas também o fim de nosso amor. Meu pai pôs uma recompensa por ele logo após me casou com outro. Tive sorte. Meu marido morreu jovem. Herdei uma fortuna considerável. E assim, continuei vivendo de memórias. Temo ter más notícias. Oh. Por favor, diga-me. Ele ao menos morreu como um bruxo. Não. Ele morreu como um herói. Ao menos isso. Eu lhe agradeço por tolerar uma louca decrépita com tanta elegância. Por favor, não diga isso. Sou velha e rica. Posso dizer o que quiser. Agora, faça o favor de me deixar com os meus pensamentos. Agora eu vou entrar. 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 Eu vou entrar.